O Mítico revelou durante uma visita ao podcast Inteligência LTDA, que a única pessoa que aparentemente não está de boa depois da treta entre Flow e Podpah, é o Igor 3K. Mítico disse que quando ele e Igão não aceitaram a proposta do Flow, o Monarque levou isso numa boa, mas Igor continuou insistindo e não ficou satisfeito com a recusa. Mítico também confessou que essa treta tem sido boa para atrair a atenção do público e que ele até se aproveitaria disso aumentando a treta, caso o Igor 3K não estivesse realmente chateado. Confira o trash. Como é que dois caras que brigam, o outro cara ainda usa o estúdio dele? Se você tivesse brigado, não ia usar o estúdio, concorda? Sim. Mais uma prova de que a relação está boa. Eu acho que não está boa. Você acha mesmo? Eu acho que não está boa. Eu querendo ajudar os caras. É, da nossa parte está boa, do Monarque está boa, eu acho que o Igor está... Ô Igor, gordinho, o senhor. Chamei eles para vir aqui já, os dois. Eu quero chamar os dois para ir, não pode par. Não só por causa disso, aliás, não é por causa disso, para falar dos projetos novos, da Casa Nova, porque o Alê... Você já foi na Casa Nova? Porque ele estava ajudando os caras a fazer o lance do equipamento. Você não foi? Eu queria... Eu quero conhecer a Casa Nova lá, depois. Ah, não, eu acho que eu vi na época que eles tinham acabado, não estavam com ele nem... Ah, tá. Você já foi lá, né? Não, eu quero ir lá também, cara. Para mim, eu... Mas você sentiu, então, que o Igor é o que está um pouquinho... Ah, não sei, cara, porque eu... Do tanto que eu acho interessante ter essas farpinhas para o mercado... Não, para o mercado é bom, cara. É ótimo. Eu, no fundo, eu estou feliz, estou rindo e eu daria um abraço neles e é capaz nem de eu chegasse para ele e falasse... Mano, vamos zoar, vamos causar. É, vamos fazer o... Vamos marcar um episódio de nós e começar a zoar, tretando. É. Porque eu acho que o business, o mercado, cara... Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda, entendeu? O que aconteceu entre o Flow e o Pó de Pó de Pó? Chegou o momento que não houve um... Um acordo. Um acordo, cara. A gente usou, usou, a gente pagou, a gente fez o combinado. Usa aí e depois a gente vê. A gente usou e a gente viu que não... E até se os caras te cobrarem e falarem... Puta, cara, eles não vão fazer isso. Eu conheço os caras, mas se eles falassem... Puta, me dá 200 pau pelo que a gente ajudou. Você não faria... Posso dividir essa grana? Vou pagando. Não é? Sim, sim. Eu falei com o Monaco. Mano, sei lá, velho. Dinheiro. O que vocês querem, mano? Falei, Monaco, mano. Monaco, cara, as pessoas que assistem o podcast... Agora, eu defendo muito o Monaco, velho. O Monaco é um cara muito sangue bom. Mano, ele é muito sangue bom. Muito centrado. Muito tudo de boa, tá ligado? E quando começou a rolar o impasse da negociação, ele mandou um áudio e falou... Me tiqueira. Ó, tô vendo que já tá começando a dar perreco. Tipo, pô, no começo do casamento você já começa a falar de divórcio, falar como é que vai ser, não sei o quê. Colocar limitações. Colocar limitações. E o Monaco falou, mano, quer saber? Vai lá, cara. Eu acho que vai... Tipo, meio que entender o que é dar trabalho. Eles terem um pó de pó com eles. Tipo, mano, esses moleques tão crescendo, vão começar... Você quer ficar com alguém que não tá afim de ficar? Não tem como, cara. É, entendeu? E aí a gente... Aí eu falei pro Gunigão, pô, o Monaco falou isso e isso. Não, vamos tentar aí. Eu era o cara que queria realmente ficar com o Flo. Ah, é? Porque, pô, é a fórmula mágica ali, você tá com os caras, você tá com o número 1 do bagulho. Tá todo mundo se divulgando. Todo mundo ali, vai que vai. E também é notícia. O Monaco surpreendeu seus fãs ao dizer que vai ficar sem fumar maconha durante um mês inteiro. Ele contou que tem se sentido mal pela manhã, pois acorda com falta de ar, muita tosse e solta um catarro marrom. Mas o curioso é que ele não foi no médico e decidiu parar só por um tempo para depois voltar a fumar novamente. Olha só. Ele fez uma promessa que não ia comprar mais durante um mês, pelo menos. É, eu tô até eu acabar. Esse aqui é o resto que me sobrou de maconha. Eu tenho isso. Dura um dia. Normalmente. E daí você vai parar. Porque eu tô... E aí eu vou parar durante um mês. Vai dar uma pausa. Um mês. E você vai tirar férias um mês também. Não, esses merda aqui vão ter que me aturar. Então, boa sorte, próximos convidados. Boa sorte mesmo. Próximos convidados. Eu tô te falando, vai ter uma semana aí que vai ser um inferno. Bebida pode. Bebida pode. Né? Mas por que você vai parar de fumar? Porque tá demais, tá passando mal. Acorda tossindo. Não, meu pulmão tá fodido. Ah, é verdade. Você falou, eu esqueci. Não, meu pulmão... Cara, eu acordo assim, eu acordo já... Parecendo que tem um negócio assim que ficou preso durante a noite. Nossa. E eu preciso acordar e meio que tirar as teias de aranha assim do meu pulmão. Aí eu acordo... Aí eu tiro um catarro assim. Aí eu cuspo na pia, sai um pigmento marrom assim misturado com a gosma transparente, tá ligado? Nossa, que sexy. Pensar nisso. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Mas então, aí é isso. Eu falei, mano, tá rolando, tá demais. Isso não é normal, tá ligado? Não, é realmente. Aí eu falei, vou parar de fumar um time pra até eu parar de cuspir marrom, pelo menos, tá ligado? Daí eu volto. É. Daí eu volto. Ótima ideia. Daí eu volto. Daí quando começar a cuspir marrom de novo... Aí dá mais um meizinho. Dá mais um meizinho. Eu acho que o mês sabático da macunha... Mas chegou a fazer alguma... Não. Não. Tu acha que ele foi no médico? Ele não vai no médico. Ah, você vai só parar de fumar, tipo, por auto... Auto-medicação. Auto-medicação. A auto-medicação é... Eu tô vendo que eu tô me matando. Vou só tentar parar de me matar pra ver se eu não preciso de um médico antes. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!